Olá, gente! Eu sou o Léo, professor de ciências, e hoje a gente vai fazer um experimento que é o da vela que suga água. E a gente vai saber o porquê que ela suga água. Então, gente, agora eu vou apresentar para vocês o material que a gente vai utilizar nesse experimento. É a vela, massinha de modelar, corante, um pirex de vidro e água. Vou mostrar para vocês o seguinte, que para essa vela continuar acesa, que eu trouxe aqui essa vela para a nossa experiência, a gente precisa de um elemento natural, é um gás, na verdade, que está no nosso ar, que é o oxigênio. O nosso ar é composto por vários tipos de gases, não é verdade? Então, assim, quando a gente coloca fogo numa vela, por exemplo, como eu vou fazer aqui agora, para ela apagar, ou a gente assopra, ou a gente pode diminuir e limitar a quantidade de oxigênio para ela. O que faz pegar fogo mesmo é o nosso oxigênio. Então, assim, eu vou fechar aqui, presta atenção. Vocês vão ver como é que continua. Presta atenção. Ó, ó. Vai apagando. Bom, isso a gente viu aqui que acabou o oxigênio. Mas como é que eu posso provar isso? O oxigênio é só uma parte que tem no nosso ar, tá? Então, a gente pode mostrar isso da seguinte forma, ó. Eu vou pegar um pedacinho da nossa massinha de modelar, vou fazer uma bolinha para a gente colocar no fundo da vela, para usar de base. Eu vou colocar aqui no nosso pirex. Vou pegar a água e vou despejar agora com cuidado, só lembrando que eu parti a vela ao meio. Agora eu vou colocar o nosso corante. Vou pegar algumas gotas aí. Estou colocando a cor azul, tá, gente? Mas pode ser verde, depende do gosto. E agora eu preciso fazer o seguinte, colocar uma base. Porque se eu colocar o pote direto aqui, a água não vai passar. A vela vai apagar e a gente não vai ter a água subindo ali. Então eu vou colocar essas bases feitas de massinha de modelar, para que a gente tenha a passagem da água. Colocando dessa forma aqui, a água tem como passar por essas frestas. Vou acender a nossa vela. Pessoal, se tiver um adulto perto, para poder acender, é bem melhor. Com cuidado a gente vai colocar esse pote, tá? Para poder fechar a passagem de ar. E a gente vai ver o resultado do nosso experimento agora. Você pode observar que quando a vela vai apagando, a água vai tomando lugar no que seria o oxigênio. Esse experimento é bem bacana para mostrar que acabou o gás oxigênio, mas existem outros gases também no nosso ar.